Qual é? Vamos a mais um quadro do Responda com Confúcio Onde eu respondo as perguntas enviadas pelos seguidores Onde você, quando quiser enviar uma mensagem, deixe o seu nome E a cidade de onde você envia a pergunta, correto? Não esqueçam também de deixar o seu like, a sua inscrição, não é? E acionar aquele bendito sino para aquele toque na sua casa E faça isso, porque senão o Confúcio pode rogar uma praguinha para você Mas vamos lá, vamos à pergunta Porque eu estou gostando muito dessas suas perguntas Apesar que tem algumas perguntas que são cabulosas Nossa, bastante íntimas, nossa Mas o Confúcio responderá todas Independente de como elas sejam Mas vamos lá Confúcio, você grava todos os dias? Perguntou Nathanael de BH Minas Gerais Eu sim, eu gravo todos os dias Eu gravo pelo menos já de 6 a 9 vídeos Que são 3 bem curtos para o canal Mais 3 longos para outras plataformas E os vídeos que são tipo O Papo para Mil Noites O React que é no Outro Segmento de quadro, correto? E esse que eu responda com Confúcio Então dá em média quando eu gravo Num dia, 9 vídeos Quando não gravo esses outros 3 Dão 6 vídeos por dia Trabalho bastante, não é não? É muitas perguntas O Confúcio está sendo muito requisitado Vamos para a pergunta 2 Vejo que você gosta muito do seu personagem Confúcio Você tem outros? Perguntou José André de Maringá, Paraná Bem, gosto sim muito do meu personagem Confúcio Mas também tem o personagem Pai Candinho Que já gravei uns 3 ou 4 vídeos, acredito eu E que está na plataforma Está em todas as plataformas Se você quiser ver, dá uma procuradinha Não é isso? E também tem o personagem Negra Braga Que nunca fez nada Eu estava querendo fazer um talk show Onde ela viesse e fizesse perguntas e entrevistas Estou ainda trabalhando isso Eu não, né? O dono do personagem Porque eu sou um personagem Oh, loucura Então vamos à terceira pergunta Quantos anos você tem, Confúcio? Perguntou Roberto De Resende, Rio de Janeiro Oh, salve, doutora, meu Rio de Janeiro Quantos anos eu tenho? Não é isso? O Confúcio tem 100 anos Eu, particularmente Que me chamo Cláudio Tenho 56 Mas pareço um garoto Olha essa pele Maravilhosa Mas vamos então para a quarta pergunta Você mesmo que edita seus vídeos? Perguntou a professora Lia De Campeste Florianópolis Olha, bem pertinho de onde eu morro Porque eu moro em São José Florianópolis é a ilha Então é só atravessar a ponte Que nós estamos lá Ela mora bem pertinho na praia do Campeste Já fui muito lá Pegar algumas ondinhas Mas vamos lá A resposta dela Sim Eu edito o meu vídeo Junto com a produção Quando não sou eu o editando É a produção Então A gente trabalha em comum acordo Um pouquinho carão Para não cansar todo mundo Não? Porque esse nó Fica difícil, hein? Então vamos para a última pergunta Confúcio Você é casado? Pois você é um gato Confúcio Confúcio é um gato Confúcio Confúcio se sentiu agora O gato negro Olha para o Confúcio Ele é muito bonito Oh, meu Deus Sim Confúcio é bem casado Com a produção Ouviu, Ezequiel? Ezequiel lá de Salvador, Bahia Que mandou essa pergunta Ezequiel É Obrigado, Ezequiel Pelo gato Mas Sou muito bem casado, sim Com a produção Então Não há esperança para você Então, galera A quem chega Responda com Confúcio Chega ao fim Quero agradecer a vocês Sempre por estar me curtindo Por estar me acompanhando Por estar Sempre deixando o seu like É importante um like Para o Confúcio Para que ele continue crescendo Aqui na plataforma Ainda não estamos monetizados Então precisamos monetizar Confúcio tentou fazer live Mas A máquina Não sei se é internet Ou a máquina Não está colaborando Está dando alguns erros Como se chama Wicked Wicked Lá do O YouTube Manda dizer Que está com erro Que precisa aumentar A taxa de bit A gente aumenta E não muda nada Então Eu quero agradecer Vocês novamente Quero agradecer a vocês Uma boa sorte Agora Se você não se inscreveu Se você não deixou Se você não deixou seu like Se você Não acionou esse sino Eu tenho uma praga Para você Tomara que você Goste de jogar futebol Você ir para o jogo Carregando a bola Mas quando for chutá-la Ela esteja furada E o jogo acaba E ainda chova Confúcio sabe Confúcio diz